Oi pessoal, não sei se vocês viram aquele vídeo que eu fiz, que eu provoquei esse lugar aqui pra mim gravar. Então pessoal, eu achei que esse lugar ficou muito legal. Então, eu vou começar pegando um lejurinho ali pra gente, peraí. Gente, eu tô muito na dúvida do que eu coloco aqui, que já tá logo fazendo. Gente, eu vou arrumar o que eu vou fazer aqui com esse negócio do YouTube. Ai gente, eu não sei, mas tchau. Eu vou até com vocês quando eu te der, já tudo arrumadinho. Eu vou desenhar aqui, a placa do YouTube, ó. Eu vou desenhar aqui, a placa do YouTube, ó. Oi gente, eu vou pintar na parede. Oi gente, aqui ó, eu que fiz. Ficou aqui na parede, coloquei o fito, coloquei o fito, coloquei o fito. Ai gente, acho que ficou super legal. Dá pra fazer um mais desenho, porque eu tenho uma. Eu deixei assim, ó. Oi gente, eu fiz um fio. Eu fiz uma mesa de rodar, hein. Tum, 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 tum. Tum, tum. Gente, acho que ficou muito lindo. Eu amei. Vou gravar sempre aqui no meu estúdio. Tchau.